Olá, meus amores! Estou de volta com a nossa aula. Essa semana vai ser a Semana da Pátria, tá bom? Do dia 1 de setembro até o dia 7, que no dia 7 comemoramos a independência do Brasil, né? E aqui a tia trouxe essa aulinha para o ensino infantil. Vamos lá ver uma historinha linda sobre a independência do Brasil, tá bom? Em 1808, o rei de Portugal, junto com a sua família, entrou num barco, navegaram, navegaram e vieram parar aqui no Brasil. Quando chegaram aqui no Brasil, se encantaram com as maravilhas que o nosso país tem. Então, depois de muito tempo, o rei resolveu que era hora de voltar para Portugal. Entrou no navio, navegou, navegou e foi embora. E deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I. Mas, sabe o que aconteceu? Portugal, queria que o Brasil fosse uma colônia e não um país livre. Dom Pedro I não aceitou. Junto com o povo que morava aqui, ele disse, nananina não. Pegou sua espada do rio Ipiranga e gritou, independência ou morte? Desde então, o Brasil se tornou um país livre. Feliz ano de 1822, no dia 7 de setembro. Viva o Brasil! E aí, vocês gostaram do nosso vídeo? Vocês viram que, a partir da independência, o Brasil passou a ser um país livre, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!